Senhor Deus, obrigado pela minha saúde, pela minha família, pelas bênçãos que o Senhor tem me dado e promovido em minha vida. Quero também, Senhor, agradecer principalmente por eu não ser como certas pessoas que você acha que é amigo, que dá pra dividir uma casa na mesma faculdade, mas que não é capaz de pagar uma conta, porque diz que nunca tem dinheiro, diz que não pode pagar, mas vive enchopada, vive na balada, Senhor. No mármore do inferno, no umbral de cada esquina dessa vida. Enfim, Senhor, o que eu quero agradecer é pelo pão de cada dia, não ter faltado comida e a gente ter se alimentado. Se bem, Senhor, que eu comprei quatro danete outro dia desse, que o Senhor sabe que eu gosto muito de danete, eu trabalho muito, eu ralo muito, eu acho que eu tenho direito de comer meu danete quando eu quiser, mas quando eu fui ver dos quatro, só tinha um, Senhor, só tinha um. Graçado, eu que não fosse rápido ver. Eu não sei se é um rato que tem aqui dentro, ruedão de danete, eu não sei. Mestre Jesus, que o Senhor possa iluminar a minha vida, Senhor. Traga a luz pra mim, luz para todos, porque eu tô precisando muito de luz. Aliás, o Senhor joga a luz pra mim. Joga, porque uns e outros aí esquece de pagar a parte dele da conta, já vem a ameaça de corte aqui. Ô, Júlio, eu tô ouvindo tudo aqui. Olha só, só foi uma vez que eu dei um mole com a conta de luz. Aí agora você vai sempre jogar isso na minha cara. E ainda coloca Deus no meio do problema. Ah, mas Deus é onisciente, Robson. Ele sabe de tudo. Ele sabe, por exemplo, que você esqueceu de pagar a conta de luz. Ele sabe o desganado que você é, que não pode ver o danete dos outros, já sai metendo a boca. Que não sabe respeitar o danete das pessoas. Cara, a questão não é essa. A questão é que oração não é pra você ficar detonando o defeito dos outros, não. Você faz o seguinte, você pega os seus defeitos e pede ajuda a ele pra ver se você conserta os seus defeitos. Pedir ajuda eu peço. Vou pedir agora, quer ver? Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor. Me ajude muito a não ter sangue de barata. Pra eu poder não perder a minha cabeça, Senhor. E de repente pegar, sei lá, dez potes de danete enfiar a goela abaixo de certas pessoas e não ter consciência de coletividade. Pô, Júlio, na boa, pra que tanto ódio nesse coração, cara? Você já viu o preço do danete quanto tá? Júlio, olha só, você quer orar, mas antes de orar, perdoa. Aí você perdoa, depois você ora. Ah, tá, tá. Tá bom, você tá certo. Eu perdoo. Eu sou capaz de perdoar, sim. Eu sou capaz de perdoar todas as vezes que você atrasou o aluguel. Eu sou capaz de perdoar a conta de luz que você não pagou. Eu perdoo a minha toalha que você usa todo santo dia e larga molhada depois pra eu usar. Eu perdoo os 300 copos que você usa o dia inteiro e não é capaz de lavar um, deixar tudo em cima da pia. Eu sou capaz de perdoar isso tudo. Agora o danete. O danete, eu sei só com umas 30 recadas só, porque eu não tenho esse desprendimento, não. Ah, meu Deus do céu. Ô, Robson. Ô, Robson, tu pagou mesmo essa luz? Paguei, paguei. Eita. Robson, o ar para, eu vou dormir nesse calor suando. Você sabe que eu não consigo dormir suando aqui, meu Deus do céu. Ah, isso, pare, isso deve ser no bairro todo. Isso é no bairro todo. Peraí que eu vou dormir que amanhã tem que trabalhar cedo. É, é, é no bairro todo. E no bairro todo o que, Robson? Não tem nada de bairro todo. As pessoas estão com luz. Eu tô ouvindo o brum do ar com o salário das pessoas. Um 16. Um 16. Eu vou dormir aqui. Eu sou devorador de danete dos infernos. Eu ria antes da hora, né? Após o crédito, vale essa risada? Uma pergunta aí. Até a próxima. llieON tá? Tá? Tchau, tchau.